Olá, nossa família Buxi Ganga, olha a gente aqui de novo, o João, o Lucas, isso mesmo, gente, fiquei sabendo que os pintinhos nasceram, né, João? Isso mesmo, o Lucas colocou os ovos pra chocar lá na casa da vovó e eu acho que os pintinhos nasceram agora, gente. Estamos indo lá ver, né, Lucas? É, eu quero muito dar o nome pro meu. Isso. Você não vai levar pintinho lá pra casa, lá no meu lugar não. Tem que ficar na vovó, porque lá... Tem que levar a barriguinha do casquinho. Deixa eu levar o casquinho, ó, come ele. O casquinho tem que comer ele, galera, vai ter que ficar na casa da vovó mesmo. Isso, então vamos lá com a gente? Sim. Estamos prontinhos, vamos lá ver os franguinhos que nasceram, é pintinho. O pintinho, vai lá. Lucas, vamos lá pra você dar o nome do pintinho, ó. Olha o pedido que nós colocamos pra tratar do pintinho, ó. E mostra quem tá aqui, Lucas. Quem tá aqui? A vovó. A vovó Terezinha. A dona das galinhas. Olá. É, a Regina também, a Regina tá aí, ó. A tia-tia tá aqui, também a gente vai lá ver os pintinhos e a gente dá nome. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fazer uma maior vasilhinha aqui, ó, um pinico pra colocar os milhos. Ah, é o pinico do avô, os milhos. É o milho do pinico. O milho do pinico. A vovó fica aqui esperando, tá, vovó? Tá bom. Vamos lá, gente. A galinhada da Regina. Olha lá. Olha a criança, ela tá chegando. Eita! Olha lá, gente. Vai, Lucas. Nossa, é o enxergo da galinha. Meu Deus. Vai, Lucas. Agora você não vai falar mais de viazinha de galinha. Olha, gente. Peguei, peguei aqui, ó. A ideia é a Regininha. É a Regininha. Oi, Regininha. Esse aqui não tem nome ainda não. Ah, esse aqui não tem nome não. Cadê a Elinha? Cadê a Elinha? Ah, a Elinha, gente. Essa aqui é uma boa. Vê se você consegue pegar o galo. Ah, o galo é o galo belíssimo. Não, não é belíssimo, não. Ele chama como? Tem que devagar. Aí. Olha, e essa branca aqui, ó. Isso é criança. Vou pegar a criança. O nome dela é criança, João. É o galo. Aqui é a Regininha. Ai, meu Deus. Olha, peguei, peguei, João. Olha, a Regininha quer pegar o galo. Ele pegou, hein? Olha, peguei, ó. Ah, daí chama a criança. Criança. Olha o Lucas, tá com medo, Lucas? Olha o galo belíssimo pelado. Olha ele daqui, eu pus a mão nele, ele não pus? Ele é moço? Ele é moço. Ele é um júnior. Aqui é com medo, vou deixar desse rapazinho, ó. Aqui, gente. É moço. Ela tem medo aqui, ó. Tá roubando o milho aqui, ó. Você já viu o galinha e os franguei mais bons assim que esses, João? Não, tem não. Esses daqui, esses, gente, são únicos. Ah, é linda. Ali é a linha, né? É a linha. É a linha. É a linha. E o Lucas? Tem o Lucas? É. Vamos lá, só pôr o nome nele. Ah, é? Tem pintinho novo, aí. Tem pintinho novo? Esse que nasceu, já cresceu. Ah, já cresceu? Esses aqui, ó. Olha aqui, olha. Pega a mão, né? Vem com a Regininha. A Regininha, ah, meu Deus. Olha a Regininha, gente. Essa aqui eu vou chamar de Elinha. Não, Elinha tem. A Elinha já tem, a linha bonitinha. Olha lá, Brunhão. Olha o corte de cabelo dela, ó. Esse vai ser o Lucas. Daí é baixo. É baixo? Esse é baixo. Aí, é o Lucas. É o Lucas, tá vendo? Olha o corte de cabelo dela. Qual é o nome dele, então, Lucas? Dá o nome. Jubileu. Jubileu? Aqui, ó. Daqui é macho, ó. Olha que grande. Aí, Lucas, é bonito, ó. Eu gostei do corte de cabelo. Ele é esperto, ó. Ai, passou. Olha lá. Tá vendo como esse é grande? Oi, aí. Ele é esperto, ó. Elinha, vem cá. Eles não têm medo, ó. A minha tia falou que a Elinha é mais gulosa. É mais gulosa. Vou lá pegar esse pra gente pôr o nome. Pra você ir lá apresentar ele. Eu gostei do corte de cabelo desse aqui, ó. Também. Eu gostei do corte de cabelo. Opa, surfista. Deixa eu descer a galinhada. A vovó tá ali olhando, ó. Deixa eu descer a galinhada pro chão. Olha o galo, ó. Aí, ó. Eu passando a mão no galo? Será? Eu acho que ele tem o mais grande. Ah, não. Hã? Olha o galo aqui, ó. O galo belisca. Belisca não? Nossa, ele tá gordão, menino. Vamos fazer um churrasco. Nem pensar. Titia não deixa, não. Vamos fazer um churrasco em ti. Olha lá. Pegou todos, ó. Mais um aí, velho. Nossa. A galinhada tá toda aqui. Deixa eu ver se eles comem na mão. Belisca forte? Não, eles tão novinhos ainda. Ah, uma esperta, ó. Pegou. Olha lá. Essa aqui é a helinha? Não, a helinha é de cá. A helinha tá aqui no canto. Ah, a helinha. Deixa eu pegar a helinha. Toma, toma, toma. Oh, meu Deus. A helinha é bonita, igual eu. Deixa ela comer. Eu tô com fome. Aí, ela tá de dieta. Tá de dieta. Aí, a helinha. Come aí, a helinha. Esse aqui não tem nome, não, né? Você não pode picar forte na minha mão. Daí é o Lucas, ó. Ui. Ele é esperta, lá. Ele veio com o pote, ó. Ah, daqui é pequenininho. Daí é. É, o daqui não quer comer na mão, ele quer comer no pote, ó. No pote, ó. Daí... É a helinha? É a helinha? É a helinha? Ai, você pisou na galinha, ó. Meu Deus. A helinha é gulosa. Daqui é o Lucas, tá a tia. Quando o Lucas for fazer papel de pirata, ele pode colocar um no ombro, ó. Coloca no ombro, ó. É, é o Lucas. Vai, é o Lucas. Você tá com medo, Lucas? Coloca no ombro. Pode pegar. Pode pegar. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Vamos colocar... É, deixa eu colocar no ombro. Deixa eu ver se é... Vamos embora pra lá. Quietinha, bebê. Ih, gente. Olha, daqui é macho? Daqui é a Regininha. Ah, a Regininha. É. O gado cantador tá ali, ó. Tá. Vai mais milho que vocês aí, ó. Olha o gado, bonitinho. Olha lá. Isso aqui é bonito, né? Fartura de milho. Esse daí sou eu. Aí ele falou que ele é esse aqui, tia. Que é isso aí? Não, o grandão aqui. O galo grandão. Aqui, né? Aham. Ah, então... O mais bonito. Ele não tem nenhum nome, ó. É, gostou, minha amiga. Você gostou. É, Lucas. É, o seu nome é aquela esperta lá, aquela branquinha lá. Ela fica lá fora andando, batendo perna. Delícola de bater perna. É, não é que joga comida, dá uma vez de voltar e pula o muro e volta. Olha pra você ver. A gaila. Gaila? É, tão bastando as galinhas. Gente, aqui tudo mocinho, meu Deus. Tudo aí. Essa daqui é a mais bem cuidada que ali, ó. Ela tá mais empenada que todos... É, vem cuidar, é o galo. Hã? A gente precisa que segura elas. É? É. Pra não sair. Vem cá, vem cá. Meu pé assustou todos desasgados. Olha, toma galinha. Deixa eu jogar. Joga um pouquinho. Chuva! Tá bom, tá bom. De mão pra essa. Você vê como é que é a helinha esperta? Eu vi. Vai direto na vasilha. Olha lá, gente. Ela fica até... É engraçado que a helinha é mais baixinha. Essa aqui, ó. Olha que essa aqui tá bonita, olha. Tá bonita. Tá bonita. É o ataque do galo. Então é isso aí, gente. Cuidamos das galinhas da Regina hoje. Isso. Cadê? Essa aqui que é a helinha? Não, a helinha sumiu. É? Daí é a regininha. Daí é a regininha, gente, ó. Opa. Aqui, pra que passarinho de estimação? Senão pode ter uma galinha de estimação. Aham. Olha o Lucas. Olha lá. Não, daí é o Lucas, velho. Daí é o Lucas, não. Daí é a galinha. Daí é a galinha. Aí a helinha... Cadê? A helinha é mais bonitinha. Ela sumiu. Olha lá, ó. Deixa um like. Se não, essa galinha vai brincar você, ó. Tchau, gente. Tchau.